Então tá gostoso e tá meio nublado, tem umas nuvens, só que às vezes sai o sol, mas não fica aquele calor insuportável que a gente não aguenta. Então tá bacana. A gente ficou aqui das 10 até uma hora a gente ficou aqui embaixo. Aí a gente subiu lá pro hotel, né, pro quarto, porque a Gabi tava ficando cansada, aí ela dormiu 3 horas. Aí acordou, tá mancando, não sei porquê. A sola do pé dela, o calcanhar assim, tá vermelha, não sei se pode o chão, sabe, de tá quente, porque não é picada, parece ser se ela bateu, eu não sei o que é, sei que ela tá manquitola, até coloquei um vídeo agora no YouTube dela mancando. Ela tá brincando, tá mancando, mas tá brincando aqui. É, um cimento assim, que não é muito que machuca, mas às vezes pro pé dela, às vezes deve machucar, né. É, e aí assim, querendo queira ficar quente o chão, né, então eu acho que é alguma coisa assim. Aí tá aqui, correio do manquitola.